Tudo bem, pessoal do Aprendemos Juntos? Matheus na área. Sejam bem-vindos à segunda aula do curso completo de edição e criação de sites com o Wix. Aqui nós vamos aprender juntos a trabalhar com esta plataforma de criação e edição de sites. Então, vamos para a segunda aula do curso. Se você está chegando aqui e ainda não assistiu a primeira aula, que é onde a gente conhece a plataforma, clique no card aqui em cima e vá para a primeira aula ou acesse a nossa playlist, que está localizada logo abaixo na descrição do vídeo, para que você possa assistir a primeira aula e conhecer a plataforma. Se você já conhece a plataforma e os recursos do Wix e quer começar a partir da segunda aula de hoje, que é onde nós vamos falar sobre a criação de menus e edição de páginas, você pode continuar sem problema, pessoal. Se você tem alguma dica ou algum comentário em relação a esse curso, não esqueça de deixar aqui embaixo na caixa de comentários. Toda ajuda, toda dica e todo feedback é muito bem-vindo. Pois bem, pessoal, então a primeira aula se passou. Nós estamos na segunda aula e na segunda aula nós vamos aprender como criar e gerenciar menus e páginas no site. Isso é uma das premissas básicas para que a gente comece a trabalhar em nosso site. No momento que a gente digita o Wix.com, nós já criamos a nossa conta na primeira aula, nós vamos ser redirecionados para a dashboard do painel de controle do Wix. Então, aqui a gente está no painel de controle e a gente vai editar o site. Depois a gente vai ter uma aula dos recursos da dashboard do Wix, que é antes de você entrar no editor. Pois bem, então a gente vai lá em ações do site e vamos ir em editar site. E, como vocês viram na primeira aula, o nosso editor do Wix será aberto. Então, pessoal, os tópicos dessa segunda aula serão criação e edição e personalização de menus. A gente vai entender como funcionam e como se criam os menus no editor do Wix. E também a gente vai editar e gerenciar as páginas do site, para que a gente comece a deixar o nosso site com uma forma criada. Lembrando que o template que eu escolhi lá na primeira aula é um template de fotografia. Mas eu vou usar alguns outros aspectos, algumas outras características, para a gente começar a mexer em nosso site. O editor está aberto, então, pessoal, vamos lá. Nós estamos aqui na página inicial do nosso site, na página de início. Lembrando que ele é um site interiço. Então, a gente vai rolando as páginas aqui no começo. Vai rolando a página aqui no começo. E ele nos mostra esse template já pronto, que a gente escolheu na primeira aula. O menu desse site está localizado aqui, pessoal. O menu horizontal, localizado no canto direito superior do site. A gente vai começar a aprender a mexer nele. Antes de tudo, pessoal, a gente já sabe onde estão localizados os nossos itens de ferramentas e de menus para edição do site. Isso você já aprendeu na primeira aula. Vamos lá, então, para o nosso menu, pessoal. Aqui a gente vê que, quando a gente clica no menu, a gente tem acesso a algumas ferramentas, pessoal. Que é a ferramenta de gerenciador do menu, que é a ferramenta para a gente navegar pelas páginas do menu. A ferramenta de layout, design, as animações, para a gente poder esticar. E uma página de ajuda, pessoal. No momento que a gente clica em gerenciar menu, abre aqui no canto esquerdo todas as informações sobre as páginas que nós temos disponíveis e a opção também de a gente adicionar páginas, pessoal. Primeiramente, você já tem que ter em mente, quando você vai criar um site, que tipo de conteúdo você quer oferecer e quantas páginas você quer oferecer. Claro que isso muda durante o decorrer do tempo, mas o básico já é importante da gente ter em mente. No nosso caso, a gente está criando um site de fotografia, então a gente vai deixar algumas páginas aqui específicas e vamos apagar algumas que já vieram prontas com o nosso template. A página inicial nós vamos deixar, mas nós vamos renomear ela para início e aqui a gente já aprende a primeira lição. Como renomear páginas do site? Quando a gente abriu para gerenciar o menu ou quando a gente vem aqui na guiazinha de páginas e menu, a gente tem três pontinhos sempre do lado de cada menu e cada item de sub-menu. No momento que a gente clica nesses três pontinhos, nós abrimos algumas configurações. Então a gente tem uma abinha de configurações, a abinha de SEO do Google, a abinha de redes sociais e de renomear. A gente então clica em renomear e a gente consegue renomear essa página, pessoal. Então, ao invés da gente chamar ela de página inicial, nós vamos chamar ela de início. A gente dá um Enter ou um OK e o nome está mudado. No momento que a gente muda aqui, pessoal, vocês viram que automaticamente já mudou lá no nosso menu, pessoal. O portfólio a gente vai deixar, vamos deixar ele com o nome de portfólio e a gente vai renomear as páginas, as sub-páginas deste menu. Como que a gente sabe o que são sub-páginas e para que servem as sub-páginas, pessoal? Não é vizinho difícil. Quando a gente tem os itens principais do menu, a gente está vendo lá início, portfólio, biografia e loja, eles estão destacados acima, pessoal. Vocês estão vendo? Quando a gente está se tratando de sub-páginas, é sempre a gente vai ter que clicar na página do portfólio para que a gente tenha acesso às outras páginas, pessoal. Quando a gente passa o mouse por cima, por exemplo, em algum site. Então, aqui são as sub-páginas, sempre que estão linkadas à página principal, que seria o portfólio, nesse caso. Aqui nós temos quatro sub-páginas que não aparecem no menu em destaque. Elas só vão aparecer quando a gente passar o mouse por cima do portfólio. Então, a gente vai apagar a página deserto e serra e vamos deixar as sub-páginas praia e floresta selvagem. Para que a gente apague uma página do menu ou uma sub-página, a gente também vai clicar nos três pontinhos localizados no canto direito, pessoal. E a gente vai vir até apagar. Nós temos a opção também de ocultar, mas nós vamos apagar. Depois a gente explica a opção de ocultar. Clicamos em apagar, vai vir um aviso, a gente confirma e apaga, pessoal. Todo gerenciamento de duplicação, de renomeação ou de exclusão de uma página e de um menu vai ser por aqui, pessoal. Então, a gente vai apagar a página serra também. Vamos lá em apagar. E a gente apaga, pessoal. Então, nos sobraram duas sub-páginas que são praia e floresta selvagem. Nós vamos renomear elas pra fotos, fotos, eventos, como um teste, pessoal. E ao invés de floresta selvagem, nós vamos renomear, por exemplo, pra fotos aniversário. Aprendemos a renomear essas duas páginas. Elas já estão renomeadas dentro do menu portfólio, pessoal. Aqui a gente tem a nossa página de biografia. Lembrando que se a gente clica em cima das páginas que estão localizadas aqui no menu, elas abrem aqui no nosso editor, pessoal. Ok? Então, a gente vai trocar o nome da página de biografia pra um nome sobre, pessoal. Que é o que a gente quer falar sobre a gente, que é o fotógrafo. E na página de loja, por enquanto, a gente vai deixar ela, mas eu vou chamar ela de vendas, pessoal. Pra gente poder renomear, pra gente aprender a renomear. Sempre clicando nos três pontinhos, pessoal. Agora, eu quero ter mais um item no meu menu. Como eu adiciono mais itens no menu? A gente pode vir aqui em adicionar página, pessoal. Clicando em adicionar página, uma nova página é lançada aqui dentro do menu, pessoal. Vocês viram que automaticamente, quando eu cliquei em adicionar página, lá no menu já surgiu o nome nova página? Vamos renomear ela, então. Eu vou chamar ela de contato. Vamos dar um caps lock, contato e enter. Pronto. Criei uma nova página, renomeei ela, e ela está aqui, pessoal. Pois bem, e como eu crio subpáginas, pessoal? Que nem fotos eventos e fotos aniversário. Vou mostrar pra vocês. A gente vem pelo mesmo método. A gente adiciona uma página. Clicando em adicionar página, já me surgiu aqui a nova página. E eu vou escrever assim, pessoal. Fotos. Casamento. Que será uma subpágina do nosso portfólio. Como que eu consigo colocar ela como subpágina do portfólio? Eu vou dar dois cliques e segurar ela ou eu clico com o botão do mouse para que eu possa segurá-la e levar até onde eu quero. Então, eu vou levar ela acima de sobre e ela já se tornou uma subpágina de portfólio. Caso eu não queira mais que essa página seja uma subpágina e sim que ela seja uma página principal que apareça no menu, eu vou clicar nos três pontinhos localizados no canto direito e eu vou clicar em página principal. Assim, pessoal, eu transformo ela numa página principal. Vocês viram que transformando ela numa página principal, ela aparece novamente lá no meu menu. Mas, eu quero que ela se transforme novamente numa subpágina. Clico nos três pontinhos e vou até subpágina, pessoal. Essa é a premissa básica para que a gente adicione páginas que se transformem em nomes no menu ou que a gente adicione subpáginas que vão estar linkadas a cada página principal. Vocês viram que sempre segue uma risca de onde a subpágina se encontra, pessoal. E se eu quisesse, pessoal, que o contato se transformasse em uma subpágina de vendas? Como eu faria isso? Vocês estão vendo que a ordem do contato está abaixo de vendas. Então, eu venho nos três pontinhos, clico em subpágina e contato é uma subpágina de vendas. Se eu quisesse que contato se transformasse em uma subpágina de sobre, eu levaria ele até em cima e linkaria a sobre. Viram, pessoal, como é fácil? Vou transformar de novo o contato em uma página principal e vou trazer para baixo. Aqui, pessoal, eu consigo realocar os itens do meu menu. Por exemplo, se eu quisesse que o início ficasse lá embaixo, eu poderia levá-lo até embaixo, dando dois cliques nele e carregando ele até embaixo. Viram que eu transformei ele em uma subpágina do contato? Vou transformar ele em uma página principal novamente, pessoal. Quando você arrasta, geralmente, se você arrastar abaixo ou acima de uma página, ele se transforma na subpágina daquele item do menu. Isso é simples, pessoal, e é prático de se fazer. Vou voltar com o início lá na frente. Deixei o início linkado lá. Vocês viram que eu realoquei ele. Ele fica realocado aqui em cima também, pessoal. Então, simples, pessoal. Se eu quero adicionar uma nova página, eu venho no botão adicionar página. Se eu quero renomear ou excluir uma página, eu clico nos três pontinhos. Se eu quero transformar minha página em uma subpágina, eu levo ela abaixo da página que eu quero que ela seja linkada, clico nos três pontinhos e transformo ela em uma subpágina. Se eu quero transformar uma subpágina em uma página principal, eu clico nos três pontinhos e vou até página principal. Isso é simples, pessoal. É muito simples. Então, aqui, a gente consegue fazer estes ajustes no nosso menu. O nosso menu, por enquanto, está lá, com o mesmo design e layout que a gente pegou do nosso template. Agora, a gente vai começar a aprender como mexer no designer e quais ferramentas que existem de cor, de sombra, de fonte para que a gente consiga deixar o site com a nossa cara, pessoal. Vamos lá, então. Para que a gente consiga mexer no menu e no layout e no design do menu, nós vamos clicar em cima do menu. Em gerenciar menu, a gente já aprendeu que a gente vai lá para a página da esquerda onde aparece a opção e as opções que a gente tratou anteriormente. Se eu vou em navegar, eu consigo navegar no menu, pessoal. Vou mostrar para vocês. Clicando em navegar, eu consigo navegar pelo menu e abrir as minhas páginas. E aqui começa o que a gente estava falando, pessoal. O layout e o design do menu, pessoal. Existem diversas ferramentas de layout e de design e a gente vai falar sobre elas agora, pessoal. Lembrando, eu já deixei minhas páginas prontas que eu queria. Eu queria início, portfólio, dentro do portfólio, três subpáginas sobre vendas e contato, pessoal. A gente pode escolher mexer primeiro no layout ou primeiro no design. Então, a gente vai mexer primeiro no layout do nosso menu. Aqui, a gente pode escolher o alinhamento do texto, pessoal. se ele vai ficar justificado à direita, se ele vai ficar centralizado ou alinhado à esquerda. Se a gente muda, lá no nosso menu vai mudar também, pessoal. Por enquanto, a gente vai deixar centralizado ao meio, pessoal. Aqui, na nossa caixa, a gente pode também mexer na largura do nosso menu, pessoal. Vocês estão vendo? Eu estou mexendo na largura, trazendo ele mais para cá e eu posso mudar os itens que estão nele, pessoal. A gente pode definir também se todos os itens são do mesmo tamanho ou não. A gente pode também mexer e modificar se os itens vão preencher todo o menu, pessoal. E aí sim, a gente consegue mexer nas informações de alinhamento do texto, pessoal. Vou deixar alinhado ao meio. A gente consegue também mostrar os itens da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Isso muda pouco em relação ao layout que a gente está mostrando agora, pessoal. E a gente pode também deixar itens ocultos nos menus, entendeu, pessoal? Por exemplo, se o menu for muito grande, se a gente tiver muitas informações e muitas páginas que estão no menu, a gente pode criar um item do menu que se chama mais para que apareçam as outras opções, pessoal. Isso vai do gosto pessoal. quanto ao menu, quanto mais minimalista for melhor, pessoal. Claro que depende do tipo de site que você está criando ou dos tipos de página que você quer que se transforme em páginas que estão à mostra no início do site de vocês e no menu do site de vocês, pessoal. Pois bem, aqui são as opções de layout, pessoal. São opções poucas que por enquanto não vão fazer muito sentido enquanto a gente não mexer no design do menu, pessoal. Ótimo. Fechamos então a guia de layout e a gente vai apagar esse textinho que tem aqui à esquerda que estava aparecendo no nosso template que nós escolhemos. Para apagar qualquer item que está do lado do menu ou qualquer item do site, a gente vai selecionar ele, clicando em cima e a gente vai apertar a tecla delete. Fazendo isso, a gente apaga, vocês viram que foi lançado o sinal sonoro, a gente apagou um item do site. Se a gente quiser desfazer essa opção, a gente vem aqui no botão desfazer que a gente aprendeu na primeira aula, o item volta. Vamos apagar ele novamente para que ele não nos atrapalhe, pessoal. Então a gente está com o menu aqui, pessoal. Lembrando que se a gente clica sempre no menu ou se a gente clica no item, a gente tem disponível a nossa barra de ferramentas aqui do lado direito, pessoal. E aqui a gente consegue também fazer alguns ajustes de alinhamento. A gente consegue deixar, por exemplo, o nosso menu alinhado ao centro, alinhado mais à esquerda, justificado, alinhado à direita, a gente consegue deixar ele alinhado ao meio, claro, ele vai ir lá para o meio de onde ele está localizado. Viram, pessoal? A gente consegue fazer vários aspectos muito interessantes aqui, pessoal. Alinhar com a parte inferior, alinhar ao topo e outros itens mais. Por enquanto, a gente vai deixar ele alinhado ao centro, pessoal. Então, ele vai ficar bonitinho aqui, alinhado ao centro. Ótimo? Então, por enquanto, a gente vai apagar também esse item de carrinho aqui, porque a gente não vai tratar de loja online. Por enquanto, pessoal, vai ter uma aula específica de como a gente criar uma loja online no Wix. Então, a gente vai apertar no Delete e vai apagar. Ficou aqui só o nosso menu, pessoal. A gente está numa página fotos de casamento, uma página que a gente criou. Vocês viram que não tem nada aqui, pessoal. Vamos só voltar lá por início para que a gente possa ver o nosso menu em ação na nossa página inicial. Viram que ele já ficou diferente. Lembrando que o menu está determinado para que apareça em todas as páginas, pessoal. O menu vai aparecer em todas as páginas. Pois bem, a gente já aprendeu a centralizar o menu, a ver alguns itens do layout dele e agora nós vamos para o design do menu, pessoal. Clicando aqui no pincelzinho, a gente tem aberto o design. Já existem alguns tipos de menu, uns tipos de layout de design de menu já pré-determinados, pessoal, que a gente pode escolher. Por exemplo, estou clicando aqui e a gente já está vendo um tipo, a gente está vendo o tipo que a gente tinha anteriormente, aqui outro tipo, aqui a gente tem a descoberta de mais menus, já menus pré-selecionados que podem nos servir, pessoal. Se vocês gostarem de algum menu que está aqui nesse item, é só vocês clicarem e o design vai estar pronto, pessoal. Mas o que nos interessa é deixar o site com a nossa cara, pessoal. Eu vou voltar, então, ao menu que estava no nosso site e eu vou começar a personalizar o nosso menu, pessoal, clicando aqui em personalizar design. Clicando nesse ícone de personalizar, a gente começa a abrir as nossas ferramentas de design, pessoal. Ao existir já alguns designs pré-definidos dentro desses que a gente abriu, pessoal, eu vou mostrar para vocês, aqui a gente já tem alguns designs com o corpo do menu fechado, com o sombreamento, com outros tipos de sombreamento, mas, por enquanto, a gente vai deixar ele de padrão como ele estava, pessoal. E aqui, no canto esquerdo das ferramentas de design, a gente tem cor e opacidade para a gente poder mexer nos cantos, na sombra do menu, no tipo de fonte e texto do menu e também no espaçamento dele. Nós temos aqui como ele vai aparecer de forma normal, como ele pode aparecer ao a gente passar o mouse e como ele vai aparecer quando a gente deixar alguma página clicada, pessoal. Então, a gente tem esses três aspectos para mexer no nosso menu. Vamos começar lá com o normal, pessoal. Vamos vir em cor e opacidade. Aqui onde diz background, drop down, é o background dos botões do menu, pessoal. Vamos escolher uma cor aleatória aqui, por exemplo, o vermelho, pessoal. Escolhido o vermelho, a gente deixou o background do optreal em vermelho, pessoal. Vamos vir em visualizar site e aqui a gente consegue abrir a visualização. Viram ali? Quando a gente passa o background do drop down, que são as páginas, as subpáginas, elas aparecem em vermelho, pessoal. Viram? Então, a gente consegue ver eles em vermelho. Vamos voltar ao editor. Lembrando que a gente já aprendeu na primeira aula que a gente pode visualizar o site como se ele estivesse online pela guia de visualizar. Vamos voltar lá no menu, design, e a gente vai voltar a personalizar o design. Então, a gente deixou em vermelho só para vocês terem uma noção de como funciona. Ok, pessoal? Agora, a gente vai vir aqui nos cantos e aqui nos cantos a gente pode deixar os menus arredondados. vocês estão vendo que o menu ele está sem os cantos, né, pessoal? Então, a gente vai definir um design em que ele fique com esses espaçamentos aqui, ó. Então, voltamos lá em cor e opacidade e aqui a gente já consegue habilitar o background dos botões, pessoal, e não apenas das subpáginas. Vamos deixar, por exemplo, em vermelho como a gente tinha mostrado, pessoal, e a gente consegue mexer na transparência também. A porcentagem de transparência que vai de zero a 100%, em 100%, todo o botão do menu fica sobreposto em vermelho e aqui a gente pode ir diminuindo a intensidade da cor e a transparência, pessoal. Aqui é a transparência do drop-down, que são as subpáginas. A gente vai deixar aqui de outra cor só para a gente exemplificar. Vamos deixar em branco. e aqui são os separadores, pessoal. Os separadores nada mais são do que as caixas que separam o menu. Esses traços que separam o contato de vendas e sobre que separam os botões do menu. A gente vai deixar eles em preto bem vivo, pessoal. Feito, está selecionado. A gente pode mexer também aqui na intensidade desses botões. Se a gente quer deixar eles mais esmaecidos, mais transparentes ou se a gente quer deixar eles com a coloração total, pessoal. Então, essas são as opções de cor e opacidade dependendo, claro, do tipo de design pré-definido que eu escolhi para o meu menu, pessoal. Vindo aqui em borda, a gente consegue mudar a opacidade e cor da borda também. A gente pode deixar ela mais esmaecida ou menos esmaecida e a gente pode definir a largura da borda. Vocês viram que estava em 0%, nada apareceu na largura. Se a gente pode aumentar a largura da nossa borda para o quanto a gente quer, pessoal. Por exemplo, se a gente deixar em 1%, a borda fica bem fininha e aqui sim a gente pode mudar daí a cor e a opacidade. Vocês viram se eu deixar em branco, a borda vai ficar em branco. Se eu deixar em azul, ela fica em azul. Vou aumentar para você sentir a diferença aqui. Vocês viram que a borda começa a mudar, pessoal. Vamos deixar por enquanto a borda em 1% e vamos deixar ela em preto com intensidade de cor total. Aqui vocês podem mudar do jeito que vocês quiserem, pessoal. Vindo em campos, a gente consegue deixar o menu mais arredondado ou menos arredondado. Aqui são os pixels dos cantos do menu, pessoal. Ele está definido para 10%, mas eu posso mudar esse número. Por exemplo, se eu mudar para 50 e dar um enter, todos os cantos no menu ficaram em 50 e vocês viram que as bordas deles ficaram mais arredondadas. As bordas do menu ficaram arredondadas. Eu vou deixar por enquanto em 50, pessoal, para mostrar para vocês. Aqui embaixo também a gente pode definir os cantos do drop-down, pessoal. Se a gente quer deixar o drop-down, que são as subpáginas com os cantos mais arredondados, nós vamos deixar os cantos do menu drop-down também em 50, pessoal. Feito isso, a gente vai dar uma visualizada como ficou o nosso site. Ó, pessoal, a gente vai lá, viram que ficou, ficaram as bordas do drop-down em branco, como a gente deixou, e arredondadas. Claro que ainda está bem feio, pessoal, mas a gente só está mostrando. vamos voltar até o editor, a gente já viu como ele fica, como ele ficaria online, vamos clicar no nosso menu, voltar aqui de design, e vamos voltar à personalização, pessoal. Então, a gente estava lá em borda, então a gente mexeu em todas as partes da borda, dos cantos, onde a gente estava, pessoal, e vamos deixar, a gente já viu que é exagerado deixar o menu drop-down com 50 de borda. Então, a gente vai deixar em 10, pessoal, como estava definido anteriormente, vocês viram que todos os outros itens mudaram também, a borda vai ficar mais quadrada. A borda do menu principal, a gente vai deixar em 50 por enquanto. Ótimo, pessoal. Clicando em sombra, a gente consegue definir se o nosso menu vai ter sombra ou não. A sombra está ativada nesse design pré-definido, e a gente pode desativar. Vocês viram que a sombra sumiu. Deixando a sombra ativada, a gente consegue definir o ângulo da sombra, pessoal. Vocês conseguem definir toda a parte de angulação da sombra. Ótimo. Eu vou deixar por enquanto a sombra ativada para a gente mostrar também a distância lá embaixo que é da sombra, pessoal. Aqui a gente consegue ver a distância da sombra. Se a gente quer uma sombra maior ou menor, ok? Deixa eu voltar aqui. A gente consegue definir, deixa eu deixar a distância em 11, e a gente consegue definir também, pessoal, a... Deixa eu só voltar aqui, que está escapando, o tamanho, pessoal, da sombra também. Vocês viram que a sombra fica grande. O borrado da sombra. a gente consegue definir o borrado da sombra e também a gente consegue definir a opacidade e cor da sombra que vocês viram lá embaixo, pessoal. Por enquanto, eu vou voltar aqui no menu de sombra e eu vou deixar desativada a sombra que para o nosso site não vai precisar, mas você pode usar esse recurso no seu site, pessoal. Aqui em texto a gente consegue modificar as fontes, os estilos, o tamanho da fonte e também a cor do texto dos nossos menus, pessoal. Como a gente está trabalhando com o menu em vermelho, vamos deixar a cor do texto em preto, pessoal. Deixamos a cor do texto em preto. Aqui a gente pode escolher o estilo de título. Por enquanto, eu vou deixar no estilo personalizado como está, porque a gente vai mudar diretamente a nossa fonte, pessoal. Clicando em fonte, nós vamos abrir todas as fontes disponíveis no Wix para que a gente possa mudar, pessoal. São diversas fontes que estão organizadas em ordem alfabética que você pode utilizar no seu site, pessoal. Aqui a gente vai escolher uma fonte aleatória, nós vamos escolher essa pacífica condensada. A gente escolheu essa fonte, vocês viram que mudou lá no nosso menu. Caso vocês não tenham gostado, é só escolher outra fonte. Vamos escolher a Poppins semibald, ó, já deu uma melhorada no nosso site, pessoal. Vamos deixar essa Poppins aqui, como ela ficou uma fonte mais robusta para o nosso site, combinou bastante com vermelho. A gente pode mudar o tamanho da fonte, pessoal, clicando na barrinha ou clicando no ícone aqui para que a gente possa mudar. Movendo a barrinha, eu consigo ir mudando o tamanho, pessoal, mas aquele tamanho de 16 é um tamanho ideal. Então, a gente vai rodar a barrinha até 16, ficou em 17, tá bom? E a gente vai deixar ela nesse formato. A gente pode definir se a letra vai ficar com negrito ou também se ela vai ficar em itálico, pessoal. Por enquanto, eu vou deixar as duas opções desativadas, pessoal. Essas são as opções, então, do nosso menu à primeira vista, na parte normal do menu onde nós estamos mexendo. A gente pode também modificar o design quando a gente passa o mouse. Viram que quando a gente clicou ao passar o mouse, a gente já viu que ele já mudou a coloração. Essa é a coloração quando a gente passa o mouse. E vocês viram que tem um item do menu que está todo marrom. É porque é como ele fica quando está clicado, pessoal, porque a gente está naquela página selecionada. Vamos modificar primeiro ao passar o mouse, pessoal. Qual cor a gente vai querer quando a gente passe o mouse? Lembrando, a nossa cor do nosso menu a gente escolheu como vermelho. A gente vai definir então a cor branca para quando a gente passe o mouse, pessoal. Definimos a cor branca, a cor branca está definida e a opacidade, desculpa, pessoal, aqui era o texto que a gente estava mexendo. Deixamos o texto em preto e aí sim, pessoal, aqui a gente vem em cor e opacidade. Aqui a gente pode definir o background de transparência quando a gente passar o mouse e a gente vai definir como branco, pessoal, quando a gente passar o mouse a gente quer que o nosso menu fique branco. A cada botão do menu que a gente passa o mouse ele vai ficar branco. Vamos dar uma testada lá na visualização, pessoal, visualização aberta, essa página inicial do nosso site, ó, quando a gente passar o mouse por cima dos nossos botões ele fica em branco, pessoal, e vocês viram quando ele chega no portfólio ele abre o drop down, as subpáginas em branco como a gente pediu e com o arredondamento das bordas em 10 pixels. E aqui a parte onde está clicado ele vai ficar nessa cor porque a gente não definiu ainda. Por exemplo, se eu clicar na guia contato vocês vão ver aqui, ó, a guia contato ficou na cor duplicado e a guia início ficou modificada. Viram, pessoal? Voltamos lá no início a guia de início o menu de início ficou com a cor marrom. Voltamos ao editor e a gente vai modificar agora essa parte onde o menu fica clicado. vamos novamente em design do menu a gente vai em personalizar design novamente e vamos lá ao passar o mouse a gente já definiu que ele vai ficar branco, pessoal e no clicado a gente vai definir que ele fique em outra cor qual cor a gente pode escolher? Se a gente deixar com a cor vermelha ele vai ficar com a mesma cor, pessoal vamos definir uma outra cor, pessoal pode ser qualquer cor lembrando que por enquanto a gente não quer deixar o nosso site bonito a gente quer aprender as funcionalidades vamos deixar em rosa quando fica clicado e a gente pode escolher também a cor do texto quando está clicado vamos permanecer com o nosso padrão de preto, pessoal vamos lá testar então a gente vai em visualizar esse é o nosso menu viram que o início está clicado se a gente clicar, por exemplo no portfólio em fotos e eventos vamos clicar em fotos e eventos vocês viram que fotos e eventos ficou em rosa se a gente clicar no sobre ficou em rosa por que que portfólio pessoal eu não estou conseguindo clicar pessoal porque portfólio por enquanto está linkado a esses três itens eu posso transformar portfólio em uma página por enquanto ele não está transformado em uma página ele só me linca para essas três páginas pessoal por isso que ele não fica em rosa e sim os outros três ficam em rosa depois a gente vai modificar isso se a gente vir em vendas vocês viram que sobre ficou em vermelho eu passei o mouse por cima dele em branco e o vendas ficou em rosa pessoal se eu passo o mouse por cima de vendas ele não fica em branco pois ele está clicado pessoal isso serve para que o visitante de vocês saiba em qual página do site ele está se ele clicou em vendas ele vai ver que os outros itens do menu ficaram em vermelho e o item destacado ficou em rosa se ele foi para contato os outros itens ficam em vermelho e a página onde ele está fica destacada no menu em rosa foi isso que a gente criou então então nós descobrimos o jeito normal que o nosso site fica fica em vermelho que o nosso menu do site fica se a gente passa o mouse por cima dos itens eles ficam em branco e se a gente clica num item do menu ele fica destacado em rosa vamos voltar ao editor pessoal para que a gente possa ver alguns outros aspectos do design pessoal clicando sempre no nosso menu a gente vem até o pincel de design e a gente acessa vocês viram que o nosso modelinho já ficou aqui selecionado se vocês quiserem mudar vou ver outro vocês podem passar não gostei desse tipo de menu vocês podem voltar aqui personalizar ele do zero pessoal pessoal dentro dos designs pré-definidos a gente pode também escolher outros designs e eles irão permanecer com o nosso design que a gente criou pessoal isso que é bacana dos designs pré-definidos eu posso escolher um como a gente escolheu esse modificar ele mas eu posso depois de modificar toda a parte de cor e de aspecto do nosso menu a gente consegue outras pré-definições bem bacanas pessoal vocês viram outras pré-definições usando o que a gente tinha deixado como base pessoal viram eu gostei dessa partezinha aqui com o sombreado no meio e vou deixar ela por enquanto pessoal então a gente pode criar dentro de um design pré-definido e escolher outro que ele vai seguir os aspectos que a gente pediu vocês viram que aqui no caso mudou a fonte e o sombreado pessoal por enquanto a gente vai deixar este tipo de design pessoal então a gente viu a maioria dos aspectos que a gente pode mexer no nosso menu sempre clicando no iconezinho de design pessoal então são diversas opções que você pode criar e diversos jeitos que você pode criar o seu menu a gente aprendeu então a mexer no layout dele e agora a gente volta aqui para poder redirecionar ele como a gente estava mostrando para a gente poder alinhar ele dentro das caixas já prontas a gente pode alinhar os nossos itens à esquerda à direita ao meio ver se os itens vão ficar do mesmo tamanho ou não ver se os itens vão preencher todo o menu ou não vocês viram que ficou estranho sem preencher todo o menu e se ele vai vir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda vocês viram que o início estava no fim mas a gente consegue colocar a página de início lá no começo e realocar ela aqui pelo layout pessoal e aqui lembrando que se a gente tiver itens ocultos no menu mais itens que não caibam ali a gente consegue colocar um botãozinho que é o botãozinho de mais pessoal a gente viu então alguns aspectos do layout do menu como adicionar páginas e como mexer no design do menu e a gente pode então localizar ele aqui em cima o nosso menu a gente pode ter todo um jogo do menu dentro da nossa caixa principal do cabeçalho pessoal vai ter uma aula específica que vai falar sobre o cabeçalho e o rodapé do site por enquanto a gente fica atento ao menu pessoal depois de ser feito isso a gente vai esquecer o menu pessoal porque os nossos próximos passos vão ser deixar o site com a nossa cara começar a inserir itens de texto itens de imagem itens de vídeo e começar a organizar o site lembrando que a gente criou páginas aqui avulsas pessoal página de início portfólio todas as páginas de teste lembrando que se vocês querem gerenciar o menu vocês vão clicar no botãozinho de gerenciar e a gente volta ao gerenciamento do menu por aqui pessoal bom pessoal essa aula de criação de páginas que a gente aprendeu a como adicionar páginas e como mexer e como criar um menu estão prontas pessoal essa é a nossa segunda aula e você aprendeu como criar o menu como gerenciar o menu como adicionar páginas a gente aprendeu como mudar o design e o layout do nosso menu antes da gente terminar a gente só vai dar uma olhadinha no mobile como funciona o menu do mobile para que a gente não esqueça disso lembrando que a gente vai ter aulas específicas do mobile pessoal Matheus onde está o menu vocês podem perguntar no mobile o menu nada mais é do que esses três pontinhos pessoal vamos clicar em visualizar e eu vou mostrar para vocês como se comporta o menu o ícone de menu no mobile pessoal se a gente clicar no menu do mobile é assim que ele aparece em outra aula oportuna a gente vai aprender a mexer neste design do mobile pessoal a dica que eu dou é faça sempre o seu site em formato desktop edite ele sempre no formato desktop e depois a gente se preocupa com o mobile pessoal depois de o site pronto e colocado no ar é que a gente se preocupa com o mobile pessoal o mobile é outra otimização que a gente faz com bastante calma e a gente vai ter aulas para aprender sobre isso pessoal muito obrigado por assistir até aqui se faltou alguma coisa alguma dica em relação ao menu e a adição de páginas não esqueça de deixar aqui nos comentários outra coisa que eu não citei em relação a adição de páginas pessoal vou vir em gerenciar menu novamente e a gente vai adicionar uma outra página tá vou adicionar uma nova página aqui que vai se chamar teste adicionei essa nova página ela já está clicada eu já estou aqui no momento que eu clico nela aqui está a página pessoal mas Mateus o que tem na página por enquanto não tem nada a gente que vai adicionar depois itens a página como texto e vídeo e terá as aulas oportunas para isso pessoal lembrando que na próxima aula a gente vai aprender a como adicionar itens na página como começar a deixar as páginas prontas pessoal ícones de texto ícones de imagem e botões nas páginas pessoal nós aprendemos hoje sobre os menus e como adicionar páginas e agora a gente vai começar a mexer nesses aspectos da página muito obrigado por assistir até aqui muito obrigado por assistir a segunda aula do curso completo de criação e edição de sites com Wix até a próxima pessoal até a terceira aula se Deus quiser um abraço tchau 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 tchau